Muito abençoada, quem esteve ontem aqui, já viu o que espera a gente essa semana, né pastor? Graças a Deus, nós vamos ter uma semana de muito poder, muita oração, e com certeza Deus foi louvado ontem, vai ser louvado hoje, e você vai sair daqui muito alimentado, espiritualmente. Vantagem de você chegar mais cedo é isso, enquanto o coralzinho ensaia, já é uma mensagem pra gente, então a gente vai ouvir hoje o coralzinho assim bastante tempo, então amanhã você chega cedo de novo, você já pega quem está ensaiando, já vai ouvindo mais músicas ainda, mas estamos muito felizes com a presença de todos, e lembrando mais uma vez amanhã, né, temos novamente sete e meia, a gente quer ser pontual todos os dias, e você possa trazer as pessoas, seus amigos para estarem aqui também com a gente. Vamos nos colocar em pé para pedirmos a presença de Deus nessa noite aqui conosco. Querido Deus, muito obrigado pelo dia tão gostoso que tivemos, muito obrigado porque o Senhor tem estado sempre conosco, guardando as nossas vidas, nos protegendo, nos abençoando. Muito obrigado porque o Senhor nos trouxe essa noite aqui para ouvirmos a Tua voz. Temos certeza de que o que vamos ouvir aqui vai ser algo que o Senhor tem para nós. ajuda para que possamos estar atentos e, principalmente, possamos colocar isso em prática nas nossas vidas. Esteja com as pessoas que ainda não puderam chegar, que estão a caminho, e mesmo com as que não estão aqui nesta noite, que o Senhor possa tocar o coração delas, onde quer que elas estejam, que elas possam ou estar ouvindo a Tua voz através da internet, ou possam sentir o desejo de estarem aqui amanhã e nos outros dias da semana também. Pedimos a Tua presença e o Teu Santo Espírito entre nós. Em nome de Jesus. Amém. 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 Quero saudar a todos esta noite com a paz do Senhor Jesus e meu cordial boa noite. Que bom que você veio, que bom que você chegou aqui para a gente. Amém. 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 Aqui enquanto um está ligado o outro não funciona. Estou aprendendo. Obrigado viu. Se você depois puder deixa-lo aqui para mim porque em um determinado momento eu vou precisar dele. Obrigado mestre. cada programação que nós temos nós temos a oportunidade de compartilhar as nossas necessidades e apresentar diante do Senhor o que é que nós gostaríamos de receber das mãos poderosas do mestre e nós temos aqui duas caixas dois pequenos baús num deles nós temos os pedidos de oração aquilo que você quer pedir a Deus alguma coisa que tem trazido a você inquietação então você poderá trazer por escrito e colocar nesta urna ou neste baú e aqui você tem a sua gratidão por alguma bênção, alguma graça alguma realização especial pela qual você quer dizer ao Senhor muito obrigado pai então este momento é o momento que você poderá dizer a Deus da sua carência, da sua necessidade mas também da sua gratidão do seu louvor e da sua adoração então eu quero convidar aqueles que trouxeram o seu pedido por escrito que por gentileza traga aqui a frente para nós fazermos um momento de intercessão pedir ao Senhor por você por sua petição por qualquer coisa que você tenha esta noite se você tem o seu pedido poderá trazer neste momento talvez você não veio preparado com o seu pedido por escrito nós vamos fazer um pouquinho diferente hoje à noite que talvez não tenha o tempo de escrevê-lo se você tem alguma petição especial esta noite eu diria para você que de onde você está se levante vem até aqui a frente nós queremos fazer uma oração especial por aquilo que você tem em seu coração não deu tempo de colocar em palavras mas o nosso Deus conforme nos diz o livro dos salmos sonda meu Deus conhece o meu coração Deus sabe qual é a minha e a sua necessidade nesta noite e nesta semana eu tenho certeza de que Deus do trono de graça e bondade vai contemplar cada pedido cada carência cada necessidade amém vamos orar ao nosso Deus Senhor nosso bom Deus e nosso Pai nós iniciamos este dia em tua presença na primeira hora da manhã e agradecemos porque o Senhor guiou os nossos passos ao longo deste dia e dirigiu-nos os passos até a tua casa de oração para juntos adorarmos ao Senhor na beleza da tua santidade diante do teu altar estamos com um pedido em nosso coração Pai eu não sei o que é que este povo tem de necessidade mas o Senhor conhece melhor do que tudo e melhor do que todos as nossas palavras nem sequer vieram a nossa boca o Senhor já sabe o que nós vamos dizer pode ser que aqui haja uma mãe que está preocupada por um filho ou uma filha e nós queremos colocar o pedido desta mãe neste momento diante do teu trono e dizer Deus por favor cuida deste filho desta filha Senhor cuida desta mãe deste pai talvez tenha aqui alguém que esta noite está angustiado ou angustiada porque sabe que longe daqui no Brasil tem um parente que está passando por um momento de grande tribulação de muita dor de muita angústia de muita provação e não pode estar ao lado desta pessoa para dar o apoio que gostaria de oferecer mas o Senhor é um Deus que é onipresente onisciente e onipotente e o Senhor pode todas as coisas por favor encaminhe Senhor a carência deste que aqui está nesta condição Senhor pode ser que esta semana alguém tenha uma decisão muito importante a tomar e quero colocar esta decisão neste momento diante do teu altar e rogar que o Senhor dos altos céus dê entendimento sabedoria e compreensão para que a melhor decisão seja a tua e que a tua voz seja ouvida na mente desta pessoa nós queremos nesta noite orar também pelo ministério pastoral desta igreja nesta fase de transição um pastor sai outro chega e aquele que vai que seja levado por tua graça e o que vem que venha em nome do Senhor e seja bendito nós queremos orar pela construção que esta igreja sonha realizar de um templo para abrigar os seus fiéis e também ter liberdade de ir e vir entrar e sair na hora que bem entenderem e nós te pedimos que o Senhor também possa direcionar essa proposta espiritual nós queremos também colocar diante de ti um pedido especial em favor do batismo que teremos ainda esta semana para que seja honra e glória para o teu nome e alegria para o teu povo e agora pai ao voltarmos para os nossos lugares nós queremos dizer-te muito obrigado pelo privilégio de sermos filhos e filhas do Senhor eu tenho aqui esta noite uma futura mamãe que está gestando uma criança eu não sei o nome dela eu não sei de onde ela veio mas uma coisa eu sei que esta criancinha está sendo aguardada com muita expectativa contempla esta mãe seu esposo o bebê que vem sendo formado em seu ventre que seja para a alegria dos seus pais seja honra e glória para o teu nome e o bem estar da humanidade e se esta noite tem algum pedido que escapou ao nosso alcance e eu sei que tem que o Senhor por favor olhe para esta vida e dê a esta pessoa a tua resposta e a tua vontade seja feita aqui na terra também no céu em nome de Jesus nós oramos humildemente e te agradecemos amém Senhor amém que bom que você veio que Deus te abençoe e obrigado por estar conosco nós teremos agora uma apresentação especial mas eu vou pedir ao quarteto que me dê cinco minutos porque eu não combinei com o irmão Marcos desculpa irmão Marcos estava tudo certo conforme nós tínhamos combinado peço ao quarteto que aguarde só um instante porque eu preparei para esta semana uma apresentação que cada noite eu vou diluindo aos poucos é uma temática muito interessante porque eu quero pedir ao pessoal da mídia ao Naum aquela apresentação que nós colocamos aí na pauta eu vou cada noite apresentar para vocês um pouco sobre a cultura denominacional adventista é importante que você e eu entendamos apesar de vocês estarem aqui no berço do adventismo debaixo da da conferência geral bem pertinho aqui mas por incrível que pareça muitas vezes nós não temos a visão completa de como é que a nossa igreja funciona e este aspecto de não compreendermos o funcionamento da igreja gera em nós alguma dúvida e também no termo da mordomia cristã se nós não tivermos a compreensão da organização adventista nós não faremos as coisas da maneira como deveria ser feita eu começo hoje aqui usando uma figura de linguagem com vocês dizendo assim o que nós vamos ter hoje nós vamos imaginar assim que uma senhora dorme de casa ela está com uma máquina de roupa funcionando e dentro ali ela não tem uma secadora e ela precisa de um varal onde estender as roupas então o que eu vou fazer hoje e amanhã eu hoje e amanhã vou estabelecer com vocês o varal terça, quarta e quinta-feira nós vamos estender as peças de roupa no varal e na sexta-feira nós vamos ter todo o quadro completo então eu começo dizendo para vocês que a igreja adventista sétimo dia precisa ser conhecida e conhecida também na estrutura que ela foi organizada e também como é que funciona essa estrutura porque isso vai ajudar-nos a entender qual é a missão que a igreja tem esse é meu trigésimo ano pastoral eu servi em algumas instâncias da igreja e já fui obreiro da conferência geral quando estive na África e é muito interessante entender a dinâmica que a igreja tem porque isso vai dar a gente uma visão muito mais completa e a igreja de Deus aqui na terra ela pode ser comparada ou assemelhada a um corpo humano ainda ontem eu dizia aqui que os irmãos não ficaram olhando em torno do seu próprio umbigo mas olharam para uma situação mais especial e aceitaram participar de um projeto na conferência geral para o benefício da igreja maior que é a igreja de Deus então uma coisa que acontece aqui na América afeta a igreja em todo o mundo nós temos um sistema que é interdependente nós não temos em nossa igreja o costume de congregações independentes que o pessoal faz o que bem entende não nós somos um organismo vivo como igreja o que acontece na congregação aqui afeta também a congregação outra do outro lado o que ocorre na associação de Potomac vai também afetar lá em cima no outro estado do país e quando nós olhamos para isso vamos entender o seguinte opa apertei aqui para voltar que a igreja quando ela foi organizada no maio dia 12 de maio de 1863 nós não éramos o que somos hoje naquele período nós éramos apenas uma igreja com 125 templos espalhados por este país aqui e tudo o que nós tínhamos de membros depois de 1844 até 1863 era um punhado de crentes 3.500 membros nós tínhamos em 1863 essa é a nossa origem a igreja cresceu hoje nós somos mais de 17 milhões de crentes adventistas do sétimo dia espalhados em 209 países dos 232 países reconhecidos pela ONU como países organizados a igreja adventista prega hoje em 921 línguas diferentes lá na África do Sul por exemplo só na África do Sul são perto de 10 línguas e a igreja prega em todas elas temos hoje mais de 70 mil templos espalhados ao redor do planeta e esses 70 mil templos tem como líderes mais de 17.300 pastores na América do Sul hoje no Brasil nós temos três faculdades de teologia o ano passado nós tivemos na seleção de alunos mais de 400 alunos só no naspe fazendo vestibular para teologia há pouco tempo atrás eu fiz uma tradução no naspe nós temos mais ou menos uns 500 alunos cursando a faculdade o bacharelado em teologia na cidade de Arthur Nogueira ou Engenheiro Coelho então hoje já temos uma outra faculdade de teologia na Bahia e mais uma faculdade de teologia na região norte em Belém do Pará e ouvi rumores de uma nova faculdade também no IAP então a igreja tem crescido muito graças a Deus e além destas 17 desses 17.300 pastores nós possuímos hoje mais de 7.800 escolas adventistas eu venho de uma associação que é a maior associação no mundo adventista em termos de escolas adventistas a associação da qual eu venho que é a associação paulista sul na região sul de São Paulo tem hoje mais de 18 mil estudantes excetuando o UNASP o antigo IAE que está ali pertinho com quase 6 mil alunos então a minha associação em São Paulo graças a Deus tem tido muito progresso e hoje à tarde lá no Brasil lá na minha associação foi feita uma associação para dividir a nossa associação e ela continuará ainda grande nós somos quase 50 mil adventistas a nossa associação é uma associação diferenciada porque ali é o berço da igreja adventista no estado de São Paulo praticamente nós temos 1 milhão 673 mil e 580 alunos só que este número já está ultrapassado para 2014 nós chegaremos bem para lá de 1 milhão e 700 mil alunos são 173 hospitais isto é uma ideia para você compreender que esta igreja não é uma coisa qualquer a nossa igreja tem uma diferença muito marcante em relação às demais denominações nós temos também 351 clínicas 36 orfanatos 20 fábricas de alimentos sendo duas delas na América do Sul a Superbom e a Granix nós temos também na Austrália eu estive na Austrália algum tempo atrás tive o privilégio de conhecer a nossa fábrica de alimentos que tem ao redor de 65% de todo o mercado de produtos alimentícios matinais na região da Oceania e Nova Zelândia ali por diante domínio adventista graças a Deus a igreja adventista possui também ao redor da terra 63 editoras e creio que as maiores estão aqui na América e a outra das maiores Tatuí São Paulo Brasil e vocês sabem muito bem que Deus tem dado a igreja na América do Sul uma força pujante a igreja também está com 585 associações ou missões tudo isto tem um significado especial são 119 uniões e 13 divisões até o nível da associação geral isto é apenas um privilégio que você e eu temos de fazer parte desta organização essa organização só existe por uma razão porque ela tem uma missão de pregar o evangelho a todo mundo hoje em São Paulo nós temos igrejas como a igreja que nós temos aqui uma igreja de imigrantes nós temos hoje na região leste de São Paulo uma igreja pura 100% pura de imigrantes ou imigrantes vindos da América do Sul bolivianos peruanos e assim por diante temos também igreja coreana igreja japonesa e nós temos agora também algumas igrejas de adoração especial que são as casas de orações para os povos da região do Oriente Médio Deus tem dirigido esta igreja agora eu vou dizer uma coisa para você você e eu somos parte desta maravilhosa obra e toda essa estrutura que você conheceu hoje amanhã eu vou dar um pouco mais de orientação e amanhã eu começo a explicar para você como é que está estruturada a nossa igreja ao redor do mundo todo que Deus te abençoe ao conhecer mais um pouco sobre a sua igreja porque cada vez que você vem para a igreja que você traz o dízimo que você dá a sua oferta cada vez que nasce uma criancinha na nossa igreja isso significa progresso e avanço e eu oro para que Deus nos abençoe para nós compreendermos cada vez melhor o que é que nós estamos fazendo em termos de igreja diventista muito obrigado vamos ouvir o quarteto o que é que nós vivo a cara a luz do céu a mão nele tenho força e paz e paz livra-me de satanás livra-me de satanás já não tenho mais temor todo branco todo branco é fino vivo a clara luz do céu amor eu tenho força e paz quando escurecer quando escurecer a noite vem mas já sombra sobre mim creia-se a clara luz do seu amor dá-me ao sol dá-me ao sol no paz sem fim sobre a sua proteção nada me perturba curva vivo a clara luz do céu amor ao estar meu coração o 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 Retomaríamos no capítulo 1 de Gênesis e retomaríamos a partir de hoje à noite. Porque quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, só existe uma maneira de uma pessoa entender plenamente a palavra de Deus. Sob a liderança e a guia do Espírito Santo, entender os cinco primeiros livros da Bíblia, com uma deferência aos três primeiros, Gênesis, Êxodo e Levíticos. O livro de Números e o Deuteronômio, eles são também relevantes, até porque Deuteronômio repete as leis e o livro de Números nos apresenta uma série de informações necessárias. Mas se você tiver uma compreensão clara desses três primeiros livros da Bíblia, todo o restante da Bíblia será muito mais prático, porque você tem a visão do que foi o começo da história do pecado e a criação do mundo e assim por diante. Então quando Moisés escreveu o primeiro capítulo sobre a criação do mundo, no capítulo 2 ele volta na narrativa, mas ele tem um princípio de escrituração, que é a repetição ampliando aquilo que anteriormente ele já escrevera. No capítulo 1 ele descreve a criação do mundo e fala no capítulo 1, os versos 26 e 27, quando Deus diz, façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e assim criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou, os abençoou e diz, frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra. Quando nós vamos para o capítulo 2, Moisés faz uma revisão daquilo que ele escreveu, porém ele acrescenta aqui a criação de Adão e Eva de maneira mais ampla. Então ele diz que Deus plantou um jardim na banda do Éden e colocou o homem ali para cuidar do jardim, o homem que ele havia formado ou criado. E então mais adiante, já no capítulo 2, a partir do verso 15 e 16, a Bíblia diz que o Senhor tomou o homem, pôs no jardim do Éden, para o lavrar e o guardar, e ordenou Deus ao homem, dizendo de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal dela não comerás, pois no dia em que dela comeres, certamente morrerás. No capítulo 2, o verso 18 até o verso 25, está o estabelecimento do matrimônio, a maneira como Deus resolveu estabelecer o matrimônio, a família, o casamento, como uma base para a felicidade do gênero humano. Nós vamos deixar de lado o capítulo 2, dos 18 até o verso 25, e vamos então para o capítulo 3, porque quando Moisés parte do capítulo 3, ele diz, Ora, sendo a serpente a mais astuda de todas as alimárias do campo, que o Senhor Deus tinha criado ou feito, esta disse a mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? É importante entender isto, porque muitas vezes nós pensamos, quando olhamos para o ato de adoração através de dízimos de ofertas, como sendo uma determinação ou uma imposição originada pela conferência geral ou, quem sabe, por pessoas que têm um interesse financeiro. E esta noite eu gostaria de dizer para os irmãos que, antes que nós tivéssemos uma compreensão financista do que é dízimo e oferta, dízimo e ofertas não têm nada a ver com finança, apesar de ser um ato financeiro. É um ato alta, exclusivamente espiritual. Quando Deus disse para Adão, tudo o que tem no jardim você vai comer com total liberdade, só tem uma restrição. A esta altura o pecado não existia. Então o dízimo não tinha nada a ver com igreja, não tinha nada a ver com pastor, não tinha nada a ver com sacerdócio. O dízimo era um ato de reconhecimento e o princípio do dízimo está ali, na árvore da ciência do bem e do mal. Ellen White fala sobre isto. Então quando Deus disse para o homem, vocês não vão comer deste fruto, Deus falou, eu o reservei para mim, é meu e acabou. Então o dízimo é um princípio colocado por Deus, não como o dízimo, mas como um princípio de que algo pertencia a Deus. E o princípio do dízimo está ali na árvore da ciência do bem e do mal. Deus falou assim, é meu. O dia que vocês tocarem, vocês vão morrer. Não toquem. Comam de tudo o que tem no jardim, total, ampla e restrita liberdade. Apenas uma restrição. Apenas uma seleção que Deus fez. Isto aqui é meu. Estava no lugar central do jardim. Deus falou assim, não vão tocar, não vão comer. Agora a Bíblia diz, ora, sendo a serpente a mais astuta de todos os animais, esta veio ao jardim. E o que foi que aconteceu? Eva passeava pelo jardim e a serpente chamou a Eva pelo seu nome. E assim diz a Bíblia, que Eva foi interpelada pela serpente, que disse assim, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim. Percebeu? Deus falou, de toda a árvore do jardim vocês podem comer. Satanás, ele vai sempre colocar o oposto e dar ênfase no negativo. É assim que Deus disse, não comereis de toda. O que Deus disse, toda a árvore do jardim comereis. Apenas uma, ela está o quê? Vetada. E aí então ele prossegue, a mulher prossegue dizendo, respondeu a mulher a serpente, do fruto das árvores do jardim podemos comer. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele nem nele tocareis para que não morrais. Então a serpente disse a mulher, certamente não morrereis. Você encontra aqui o princípio, a essência, a base do que hoje nós conhecemos como espiritualismo. Deus dizendo que se o homem desobedecesse, a consequência seria a morte. Certamente morrereis. E a serpente, o diabo na figura da serpente, na pessoa da serpente, certamente não morrereis. Há contradição desde o princípio. E o verso seguinte fala que, porque Deus sabe que no dia em que comerdes desse fruto os vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Eu pergunto para a congregação. Quando a serpente disse para a mulher que eles seriam como Deus, conhecendo o bem e o mal, ela estava, a serpente, dizendo 100% mentira ou não? O diabo não estava mentindo. Porque ele sabia no que daria a desobediência. E aqui vem um detalhe importante para você e para mim como cristãos vivendo nos últimos dias da história deste mundo. O diabo não é sempre mal como você e eu pensamos que ele é. mas ele precisa fazer-se de bonzinho para enganar os incaldos. Não é tudo que o diabo faz que é ruim. Alguma coisinha pequena que é ruim que ele faz que azeda tudo o restante. Ele nunca se apresenta com a sua real identidade. E algumas vezes nós somos levados assim pelo engano porque a porção que vem que não é a verdadeira é muito ínfima. e o veneno não importa a dose. Uma vez que ele é inoculado, ele vai realizar uma obra de destruição. E quando isso foi colocado diante de Eva, os vossos olhos se abrirão, o diabo estava a dizer para ela nas entrelinhas o seguinte, Deus fez vocês verdadeiramente tapados. Porque se você está com os olhos totalmente abertos, não tem mais o que abrir mais. Então, Deus fez vocês, mas fez vocês com a visão curta. E ele sabe que se vocês comerem desse fruto, os vossos olhos vão se abrir. Vocês terão muito maior visão. E você sabe que por conta dessa proposta, a Bíblia diz que, vendo Eva, a mulher, que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou o seu fruto e comeu e deu também a seu marido que estava com ela e ele comeu. Então, foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus e cozeram, pois, folhas de figueiras e singiram-se. E então, ouvindo a voz do Senhor que passeava no jardim pela viração do dia, esconderam-se o homem e sua mulher da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Existe modo ou lugar ou condição que a gente consiga ocultar-se da presença de Deus. O livro dos Salmos pergunta para onde fugirei da tua face? Para onde me ausentarei do teu espírito se eu subir ao céu? Tu lá estás. Não tem como. Uma das figuras mais lindas de linguagem que a Bíblia apresenta sobre a onipresenta de Deus é a sombra. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. Você corre, a sombra corre com você. Você para, ela para. A sombra é uma ilustração clara, distinta, objetiva de que não tem para onde fugir da presença de Deus. Não tem lugar neste universo que Deus não alcança. Então, eu quero dizer para você esta noite, não importa quão longe você tenha estado. Não importa quão longe você andou. Deus esteve com você. E Ele pode trazer você de volta e tanto aquele troço de volta. quando nós deparamos com a narrativa de Gênesis que Deus vem ao jardim de volta e pergunta Adão, onde estás? Esta voz de Deus ecoa até hoje perguntando onde é que nós nos encontramos? Não porque Deus não saiba, mas para que nós tenhamos compreensão de que o lugar que nós estamos não é o lugar que Deus designou para que nós estivéssemos. Então, quando Deus pergunta onde estás? e Adão ouve a voz de Deus ele tem medo. Então, ouvindo a voz do Senhor que passeava no jardim pela viração do dia esconderam-se. Não tem como esconder. Mas o Senhor, diz o verso 9 chamou o homem e lhe perguntou onde estás? E ele respondeu ouvia tua voz no jardim e tive medo porque eu estava nu e escondi-me e perguntou Deus quem é que te mostrou que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não deverias comer? Então, disse o homem a mulher que tu me desces por companheira deu-me do fruto e eu também comi. Eu não sei no seu casamento qual é a posição que a sua esposa ocupa. Mas vou dizer para você toda vez que eu não escutei os conselhos da minha esposa eu me dei mal. Eu não tenho vergonha de falar isso ela está aqui olhando para mim. Mas eu quero dizer nessa noite para você que a culpa não ficou sobre ela porque nesse mesmo capítulo Deus traz a maldição e a primeira das maldições que aparece aqui diz assim então disse o Senhor Deus a mulher que é isso que fizeste? E a mulher respondeu a serpente me enganou. E essa é uma verdade clara a mulher foi enganada. Alguns até acham engraçado não sei se tem graça nisso mas é muito fácil enganar a mulher. É. Mulher tem uma natureza tão maravilhosa tão abençoada por Deus tão dócil que facilmente uma mulher é enganada. Algumas duas vezes três vezes e seguem ainda sendo enganada. Deus deu essa natureza maravilhosa da mulher ter um coração tão bondoso um coração tão amoroso e por ser assim muitas vezes elas acabam sendo enganadas e trapaceadas. E quem primeiro enganou a mulher foi o diabo. A mulher foi enganada o homem não. Quando o homem viu a mulher com a fruta na mão falou a mulher o que é isso que você fez? Ah, serpente. E Adão falou assim se você vai morrer eu morro com você. Olha o que que é antes do pecado. Se você vai morrer eu não vivo sem você. Eu já falei para minha esposa o dia que ela morrer eu vou catar de novo. Ela sabe disso. Eu já falei para ela que vai ter o período do luto. E meus filhos falaram pai você tem que respeitar o que você está falando mas ela não vai morrer não. Ela é muito boazinha. Mas a palavra de Deus queridos fala assim que Deus disse para a mulher aqui está desculpa um pouquinho mais abaixo e Deus disse a serpente por que fizeste isso? Primeiro foi a mulher depois a serpente por que fizeste isso? Maldita és entre todos os animais domésticos e entre todos os animais do campo sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. Eu não sei qual é a intimidade que você tem com cobras e serpentes. Eu morei durante dez anos no Mato Grosso e a primeira vez que eu lá morei antes de vir para São Paulo eu fiz uma pescaria no Pantanal. e na volta da pescaria nós nos deparamos com uma anaconda uma sucuri e os homens que estavam junto comigo éramos mais de dez eles resolveram pegar a cobra que estava atravessando a estrada e eles foram e pegaram a cobra. Ela era grandinha nos posicionamos sete homens um ao lado do outro ainda sobrou cobra. Eles pegaram a cobra e eu fui lá tirar fotografia com eles. Eu tenho a foto até hoje mas eu tenho um medo eu não sei você eu tenho muito medo de cobra. Lá na África num acampamento numa sexta-feira noite quando saímos do restaurante do acampamento lá estava uma daquelas perigosíssimas e comigo estava uma portuguesa irmãzita e eu dei uma pancada certeira na cabeça daquela cobra e matei a cobra e quando peguei a cobra a cobra se mexia e ela dizia assim senhor pastor mate a cobra eu falei irmãzita já matei eu falei pois mate mais e eu joguei a cobra dentro da lenha do fogo e tinha um menininho chamado Tiago que hoje é um rapagão ele disse assim olha seu pastor a cobra ainda está mexer não está morta pois não falei está morta Tiago mas o que que está acontecendo seu sistema nervoso dela que ainda está movimentando aí quando eu voltei da África fui morar numa cidade próxima a campina chamada Socorro e numa caminhada com a igreja à noite alguém disse pastor tem uma cascavel no meio da estrada e eu fui para cima da cascavel e com tanto gosto eu meti o calcanhar da bota daquelas eu comprei aqui na América aquela bota eu coloquei o calcanhar do pé direito em cima da cabeça da cascavel e dei uma girada de 360 graus eu senti o estalar dos ossos da cabeça daquela cobra você não sabe que emoção gostosa foi sentir esmagar a cabeça de uma cascavel Deus disse que a serpente seria maldita que ela ia arrastar no seu próprio pó uma igreja que eu preguei aqui falou pastor eu quero essa bota não vem pedir minha bota não mas a palavra de Deus irmãos diz assim no capítulo 3 verso 15 a maior profecia da bíblia vamos dizer em termos de importância não de duração porém inimizade entre ti serpente e a mulher entre a tua descendência serpente e o seu descendente este descendente ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar porque Jesus iria esmagar a cabeça serpente na cruz do calvário e mais adiante um pouquinho Deus consolida essa profecia quando ele veste a Adão e a Eva com roupas feitas a partir da pele de animais então no livro de Gênesis capítulo 3 no verso 22 diz desculpa o verso 21 e fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu e eu pergunto onde Deus organizou onde Deus conseguiu a pele para tecer a vestimenta para Adão e Eva que haviam feito para si roupas feitas a partir de folhas verdes ali está o princípio do apocalipse que diz que Jesus é o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo e quando nós vamos para o livro do profeta Isaías no capítulo 53 Isaías faz uma descrição maravilhosa começando pelo verso 2 Isaías 53 2 se quiser colocar na tela poderá colocar diz que ele foi subindo como renovo perante ele como raiz de uma terra seca que não tinha parecer nem formosura e olhando nós para ele nenhuma beleza víamos para que o desejássemos ele Jesus Cristo era desprezado e o mais indigno entre os homens homem de dores experimentado no sofrimento como um de quem os homens escondiam o rosto era desprezado não fizemos dele caso algum mas verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si contudo nós o reputamos como aflito ferido de Deus e oprimido mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades o castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados verso 6 todos nós andávamos desgarrados como ovelhas cada um se desviava pelo seu próprio caminho e o Senhor fez cair sobre ele Jesus Cristo a iniquidade de nós todos e ele foi oprimido humilhado mas não abriu a sua boca como o cordeiro foi levado ao matadouro e como ovelha muda perante os seus tosquiadores ele não abriu a sua boca ele não abriu a sua boca e quando nós vamos para o evangelho de Lucas porque o tempo é curto lá em Lucas nós encontramos uma descrição impressionante dos últimos momentos de Jesus e o que foi que ele passou para tecer essa vestimenta tão poderosa que nos traz justiça e nos traz perfeição apesar das nossas incoerências apesar das nossas dificuldades ele nos considera como se nós nunca houvessemos pecado porque ele coloca o seu manto sagrado de justiça sobre nós e não é a nossa justiça mas sim a justiça de Cristo que nos garante salvação então quando ele sai com os discípulos para o jardim do Zedsema no capítulo 22 de São Lucas a partir do verso 39 diz que Jesus saiu e como de costume foi para o monte das oliveiras e os seus discípulos o seguiram e quando chegou ao lugar disse-lhes orai para que não entreis em tentação capítulo 22 verso 40 de São Lucas apartou-se deles cerca de um tiro de pedra e pondo-se de joelhos orava e a oração dele é esta dizia o verso 42 pai se queres afassa de mim este cálice todavia não se faça a minha vontade mas a tua então diz o verso 43 lhe apareceu um anjo do céu e o confortava isso me impressiona o anjo do céu vem para confortar o senhor então Jesus foi confortado por um anjo se você ler no livro desejado de todas as nações você verá o recado que o pai manda através desse anjo para o filho Deus diz para ele que ninguém poderia tomar aquele lugar senão ele e aqui diz assim no verso 43 então lhe apareceu o anjo do senhor que o confortava o verso 44 fala que confortado que ele estava em agonia orava mais intensamente o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até o chão eu lia hoje à tarde no dotejado das nações sobre isso chegaram o momento crucial que satanás não podia legar a nenhum dos seus súditos aquela missão então o diabo em pessoa ele não podia falhar então ele em pessoa veio até o jardim o suor de Jesus era como grandes gotas de sangue que brotavam da sua fronte então satanás naquele momento chegou para Jesus dizendo para ele que a sua nação inteira pela qual ele estava morrendo não faria dele caso algum que não valia apenas o sacrifício que os seus discípulos em quem ele confiava um deles iria negá-lo e o outro iria traí-lo mas Ellen White fala assim que Jesus levanta-se daquela oração e diz passarei pelo batismo de sangue salvarei o homem custe o que custar ele não recuou mas a verdade é que ele temeu ele disse pai se for possível adiar esta data vamos marcar outra data essa expressão que está aqui é isso é como o aluno que se aproxima do dia da prova e fala professor professor dá para a gente postergar mais um mês ou mais uma semana tem como adiar este compromisso porque a natureza humana de Jesus o lado humano de Jesus tremia diante daquela circunstância e levantando-se da oração foi ter com os discípulos e os achou dormindo exausto de tristeza você sabe o que significa isso é um estado de depressão profunda os discípulos olhavam um para o outro e não viam mais porque é esperança de três anos que eles investiram em Jesus esperando que ele seria o rei vindoudo que restauraria a sorte de Israel agora eles estavam tudo fracassados e Jesus dizia um pouco antes em São João 14 não se turbe o vosso coração creio em Deus creio também em mim eu vou mas eu voltarei e você não pode perder a mensagem do sábado de manhã que será sobre o novo céu e nova terra então diante daquela circunstância Jesus tinha no seu rosto suor sangue e lágrimas os mosquitos zumbindo ao redor era frio uma noite fria que estava e a palavra diz que Jesus advertiu os discípulos que estavam exaustos dormindo de tristeza perguntou-lhes por que estáis dormindo levantai-vos e orai para que não entreis em tentação a sequência do texto bíblico narra-nos que Judas o traidor lidera a turba que entra e Jesus é preso amarrado e levado perante o tribunal perante o sinédrio dali Jesus é julgado e depois levado perante Pilatos depois de Pilatos perante Pôncio Pilatos e depois então para Herodes e assim por diante e chega o momento em que não tendo mais o que fazer Pilatos na tentativa de aliviar a situação entregou Jesus para que fosse açoitado não era um açoite comum era um chicote feito com couro talas de couro cru na ponta deste chicote outras talas e na ponta destas talas pedaços de moedas estanho chumbo e pedaços de ossos de forma que o condenado era amarrado com as costas despidas numa estaca num tronco e as costas nuas ficavam expostas então o carrasco vinha e batia com aquele açoite a força o peso a raiva era tão grande que aqueles pedaços de ossos e moedas e estanho entranhavam na pele da pessoa e quando o carrasco puxava de volta o açoite para aplicar o próximo golpe pedaços de carne saiam eram 40 chicoteadas uma delas era omitida em tom de misericórdia e à medida que aqueles chicotes atingiam as costas de Jesus vergonhas eram levantados e sangue escorria e pedaços de ossos entranhavam no cabelo da vítima e quando puxavam saiam placas inteiras de cabelo quando Isaías fala assim que olhando nós para ele nenhuma beleza vimos para que o desejássemos é porque realmente o rosto de Jesus estava desfigurado Jesus estava sendo esfolado vivo quando fala que ele foi como um cordeiro para o matadouro ou como uma ovelha muda para os tosqueadores nós talvez que temos uma vida mais assim na cidade não entendemos muito bem eu vou descrever rapidamente para vocês o que aconteceu alguns anos atrás por ocasião do natal lá na minha família meu irmão convidou-me para passar o natal junto a ele e ele resolveu ir na fazenda do sogro dele onde tinha uma criação de ovelhas ele foi para um aprisco e laçou um dos animais e foi conduzido debaixo de uma mangueira bem alta ele amarrou as duas patas traseiras deste pobrezinho deste animal jogou a corda por cima de um dos troncos do pé de manga e puxou o animalzinho pelas duas patas traseiras ele ficou de cabeça para baixo meu irmão tinha na cintura uma faca muito afiada e do nada meu irmão juntou na cabeça a lã do ovelha e passou a faca no pescoço do animalzinho e começou a cair sangue 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 até a ponta até a ponta até a ponta do nariz e pingava sangue e por último pingava sangue e as gotas de lágrimas daquele animal até ele dar a última baforada e entregar-se sem um balido sequer morreu sem fazer nenhum barulho quando Isaías fala que ele foi como um cordeiro para o matador Jesus passou todo o seu sofrimento em silêncio e diz assim como uma ovelha para os tosqueadores por quê? as ovelhas eram tosqueadas não da maneira como hoje são feitas com máquinas eletrônicas mecânicas especiais não o pastor trazia a ovelha colocava a ovelha entre as pernas trançava o pé embaixo e comprimia a ovelha com o joelho para ter as duas mãos livres para fazer a tosque juntava na lã passava a lâmina a ovelha sentia cócegas se mexia e ao se mexer a lâmina passava pela lã e entrava na pele e arrancava pedaços quando o pastor terminava esse processo artesanal de tosqueia quando soltava a ovelha ela possuía várias marcas de cortes pelo corpo e por onde a ovelhinha passava ela largava um rastro de sangue quando Isaías fala que Jesus foi como um cordeiro para o matador não abriu a sua boca como uma ovelha muda para a tosque é isso que ele está dizendo então quando Jesus agora está perante o seu julgamento quando ele volta da surra que ele leva ele tem sangue suor lágrimas e as pessoas agora dão tapa em Jesus e perguntam quem foi que te bateu e o seu sofrimento e a sua angústia era muito grande e quando Pilatos pensou que ele poderia agora libertar Jesus depois desse açoite ele recebe um bilhete da sua mulher dizendo não se meta na questão deste homem porque ele é inocente e naquele momento Pilatos pede para que tragam água ele lava de maneira patética diante daquela grande turba enfurecida as suas mãos dizendo estou livre do sangue deste homem eu sou inocente e entregou Jesus para ser condenado mas antes que isso acontecesse ali estavam dois criminosos e um deles estava diante de Jesus Barrabás colocado lado a lado Pilatos pergunta qual desses dois vocês querem que eu solte Barrabás ou Jesus chamado Cristo e o povo dizia nós queremos que você nos solte Barrabás e ele pergunta e o que farei de Jesus chamado Cristo e a multidão dizia crucifica-o e então ele pergunta e de crucificar o rei dos judeus e eles dizem nosso rei é César caia sobre nós o seu sangue e sobre os nossos filhos e Jesus então é condenado a levar uma cruz pesada mais de 100 quilos aquela cruz segundo os pesquisadores você imagina o sofrimento de Jesus eu preciso desse microfone aqui agora som obrigado e Jesus então é constrangido a carregar uma cruz pesadíssima sobre os seus ombros ele passar uma noite inteira sem dormir ele está cansado o seu coração está desfalecendo a dor que ele sente nas costas os hematomas são enormes os socos e pontapés que ele levou foram muito humilhantes os seus discípulos estão totalmente desaparecidos e agora ele tem uma cruz que ele começa a carregar em direção ao monte do Calvário no seu rosto sangue suor lágrimas e cuspe seu cabelo entremanhado junto com uma coroa de espinhos e ele vai abrindo caminho diante da multidão que está cercando as ruas num dia de festividade em Jerusalém ele vai por uma via chamada via dolorosa pela via dolorosa em Jerusalém chegou certo homem carregando uma cruz e em dor podia ouvir o escárnio dos que o punham pra morrer ele estava tão ferido e sangrava sem parar coroado com espinhos ele foi e em dor podia ouvir o escárnio dos que o punham pra morrer pela via dolorosa que a estrada de horror com a ovelha veio Cristo meu Senhor e ele foi quem escolheu dar a vida por mim por ti pela via dolorosa meu Jesus morreu assim Jesus se entregou mostrou o seu amor o seu amor morreu numa cruz em Jerusalém além pela via pela via dolorosa que a estrada do horror com a ovelha veio Cristo meu Senhor e ele foi quem escolheu dar a vida por mim por ti pela via dolorosa meu Jesus sofreu assim o peso o peso da cruz o cansaço a frustração a dor o sofrimento a angústia o desamparo o meu pecado o seu pecado pesaram demais sobre os ombros de Jesus suas pernas cambalearam ele caiu sob a cruz vem um homem chamado Simão de Sirene por isso Simão Sirineu que adentrava a Jerusalém curioso para saber o que estava acontecendo os soldados romanos olham para ele e dizem você agora vai carregar a cruz ele põe a cruz sobre os ombros e vai até o topo do monte ao ali chegarem duas cruzes já estavam colocadas dois malfeitores já estavam crucificados deitaram aquela cruz no chão Jesus foi colocado sobre ela e agora aquelas mãos que me fizeram e te fizeram na figura de Adão e Eva nossos primeiros pais aquelas mãos que multiplicaram os pães aquelas mãos que estenderam sobre os olhos dos cegos as mãos que abençoaram agora estavam sendo colocadas sobre a cruz cravos foram traspassando as mãos de Jesus e à medida que os soldados romanos batem o martelo a marreta naqueles pregos que começa a rasgar aqui a mão de Jesus os vasos sanguíneos vão sendo rompidos o tecido vai sendo lacerado e começa a esguichar sangue ao redor a dor é intensa o sol causticando eles pegam as pernas de Jesus encolhem-nas e colocam um prego em cima do pé de Jesus e batem até chegar do outro lado atravessar traspassam os pés de Jesus ele é um artista que homens fortes com braços musculosos suspendem a pesada cruz entre o céu e a terra e soltam-na até que ela encontra o fundo da cova e o peso da cruz com o corpo de Jesus nela provoca um tranco e quando a cruz encontra o fundo do buraco as mãos de Jesus rasgam-se mais e sangue começa a escorrer tanto para o lado quanto descendo pelo braço de Jesus e banhando todo o seu flanco ele está passando pelo batismo de sangue que ele diz que passaria e agora Jesus tem dores nas mãos e nos pés e ele tenta aliviar a dor dos pés e para aliviar a dor dos pés ele tenta erguer-se com a força dos seus braços e quando ele põe o peso do corpo em cima dos braços ele sente a carne estrondar em suas mãos e mais sangue ele não suporta a dor então ele tenta levantar-se para aliviar as dores que ele sente nos seus braços e em suas mãos mas ele é tomado de câimbras terríveis aqui na coxa da perna na panturrilha e aquela dor excruciante ao estar de braços estendidos na cruz as suas costelas comprimiam os pulmões diminuindo o nível de oxigênio em seu sangue porque a sua respiração tornou-se muito curta a angústia o desespero foi tomando conta de Jesus mas no meio daquela angústia naquele desespero total que ele estava ele olhou para a multidão e falou pai perdoa-se porque eles não sabem o que fazem chegou o momento que a angústia era tão profunda tão densa tão escuda ele falou assim na oração dele Deus meu Deus meu porque me desamparaste e as últimas palavras de Jesus na cruz foram as seguintes pai em tuas mãos entrego o meu espírito você sabia que foi por você que Jesus padeceu na cruz você sabia que foi por você que o sangue dele jorrou foi por você querido foi por você eu quero convidar a Lidiane neste momento para apresentar esta música que diz que o sangue de Jesus jorrou e foi por você e foi por amor que ele se entregou você gostaria esta noite de dizer Senhor Jesus eu quero dizer-te através de uma resposta de amor eu tenho muito que te oferecer porque tu não negaste a tua própria vida tu não rejeitaste o Ivo da Cruz em meu lugar eu estou pronta eu estou pronta a dizer ao Senhor ajuda-me a te servir eu quero ser grato eu quero ser grato a ti porque foi por você e foi por amor imagine imagine quanta dor Jesus passou imagine o seu rosto o seu olhar vejo os cravos em suas mãos e em seus pés açoitado açoitado foi por você foi por você que Jesus entregou que o seu sangue jogou foi por você foi por você que ele o preço pagou por amor por amor por amor eu não sou eu não sou merecedor deste favor eu não sou merecedor deste favor o Cordeiro de Deus o Cordeiro de Deus o Filho de Deus sobre si o levou toda culpa e dor por suas feridas por suas feridas ele nos salvou foi por amor foi por amor foi por amor que Jesus entregou por amor nos salvou foi por você foi por você que Jesus que Jesus entregou por amor nos salvou sacrifícios se fez aceitou morrer em nosso lugar foi por amor 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 que o seu juro se entregou por amor nos salvou foi por amor foi por você foi por você que Jesus entregou por amor nos salvou Eu não sou merecedor deste favor Mesmo assim Jesus me aceita com amor Obrigado Lidiane Você tem para Jesus uma resposta esta noite? Você gostaria de dizer para Jesus Senhor Foi bom começar o dia contigo hoje na primeira hora da manhã Obrigado por teu amor O Senhor foi simplesmente fora do normal E o Senhor me alcançou com o teu amor Eu tenho gratidão e eu quero esta noite renovar O meu propósito de ser vivo com alegria em meu coração Se este é o propósito que você tem esta noite Eu quero convidar você para a segunda decisão desta semana Levante-se onde você está em nome de Jesus E coloque-se novamente nas mãos do Senhor e diga Senhor Sou teu, sou tua E faço isso em resposta de amor Você tem essa resposta para Jesus esta noite? Se você tem essa resposta Em nome de Jesus eu digo para você Levante-se que eu quero pedir a Deus que receba A minha e a sua, a nossa decisão Para a honra e glória do nome do Pai Oremos ao Senhor Deus de amor e bondade Nós temos em nossa vida motivo de reconhecimento Pelo teu sacrifício na cruz do Calvário Foi por amor que o Senhor fez toda esta obra Foi por amor que o Senhor criou o mundo em seis dias E no sétimo descansou Criaste o homem a tua imagem, a tua semelhança Mas o pecado trouxe separação Mas Jesus veio para estabelecer um canal de ligação Entre a terra e o céu E se nós recebemos este sacrifício que foi por mim Que foi por você Que foi para cada um de nós Nós temos acesso direto ao trono da graça E nós desejamos servir a este Deus Que nos amou e a si mesmo se entregou por amor de nós Guia Senhor os nossos pés Na vereda da justiça Por amor ao teu santo nome Ao sairmos desta casa de oração Que o Senhor nos acompanhe A cada passo Até chegarmos ao nosso lugar E abençoa-nos com um repouso restaurador E ao trabalharmos na segunda-feira Que seja para a glória do teu nome E que amanhã O Senhor nos traga aqui Para ouvirmos mais a respeito da tua palavra e do teu evangelho Nós oramos com o perdão De nossa falta De nosso pecado E o fazemos fiados Unicamente naquele que tem direito A interceder por nós Jesus Cristo A nossa justiça O fazemos em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Senhor Amém Abraça a pessoa que estiver mais próxima de você Diga para ele ou para ela Que bom que você veio Que Deus te abençoe Eu vou estar à porta Para cumprimentá-los a todos Uma boa noite Ligue para os seus amigos Convide-os para estarem aqui na segunda-feira Na terça, na quarta, na quinta e na sexta Traga os seus convidados também Muito obrigado e que Deus nos abençoe Amém 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 Obrigado.